Está sendo realizado hoje em Cuiabá um almoço solidário para pessoas em situação de rua. A ação é da Prefeitura. Todos os dias o restaurante popular serve cerca de 700 refeições. O preço pela comida é de R$ 3,47. Mas hoje, no último dia do ano, o almoço foi grátis. Uma ação da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá. E essa ação hoje pensada nesse dia, pensada pela primeira-dama Márcia Pinheiro, é justamente pensando nas pessoas em situação de rua e que precisam também desse espaço aqui, especialmente hoje na virada de ano, esse presente aí a todos eles. De acordo com o IBGE, a população de miseráveis no Brasil já chega a 13 milhões e meio de pessoas. Um grupo que sobrevive com no máximo R$ 145,00 por mês. E esse índice vem crescendo desde 2015. Portanto, ações como essa de restaurantes populares é cada vez mais bem-vinda para a redução no custo e a garantia da alimentação de qualidade para essas pessoas que não têm dinheiro para se manter. A refeição foi saborosa e nutritiva. Frango ao molho, arroz, feijão, salada maionese, suco e sobremesa. A maioria vem pelo preço. A comida com custo popular ajuda a render o salário. Já outros conseguem reunir os amigos para almoçar juntos. Comida boa, tranquilidade, tudo é bom demais. Já reserva um dinheiro já para almoçar aqui, comida de primeira. R$ 14,00 um self-service hoje no centro aí. Aqui você faz uma economia grande. Grande, enorme. Amém. Amém. Amém.